No vídeo de hoje, eu e minha namorada fomos no lugar bizarro que encontramos no Google Maps Eu encontrei simplesmente esse avião, mano, olha só, caído numa floresta, tá ligado? Só que, mano, essa imagem que tá no Google Maps, ela já tem muitos anos Então pode ser que o avião nem esteja mais lá Ou alguém já tenha chegado no avião e, sei lá, retirado ele de lá, tá ligado? Agora, olha isso, mano, é um avião de verdade Pois é, amor, e hoje eu quero te desafiar a gente ir até lá e tentar encontrar esse avião pessoalmente O que você acha? Meu bem, claro que eu topo, mas eu tenho que me arrumar primeiro Tá, tá, se arruma, vambora Eu vou levar uma outra roupa na mochila também e vou colocar algumas outras coisas que a gente pode precisar Vamos lá pra tentar achar esse avião Beleza, rapaziada, já pegamos estrada Inclusive, amor, daqui a pouco eu vou dar uma paradinha porque eu tenho que trocar de roupa, tá? Eu tenho que ficar um pouco mais discreto É, realmente, você escolheu uma blusa nada discreta É, tá, enfim Estamos indo na direção onde o mapa mandou, mano E sério, são quilômetros, tá? São muitos quilômetros Vai demorar um pouco pra gente chegar lá Mas já, já a gente chega no nosso destino Rapaziada, é o seguinte Chegamos num local agora onde o carro vai ter que ficar na rua E a gente vai ter que entrar numa espécie de floresta a pé, né amor? Meu bem, sério Por que você inventou de ir procurar esse avião? Ué, meu bem, porque tava no Google Maps A ideia é explorar esses lugares do Google Maps E se tem que entrar na floresta Vamos entrar na floresta Vem, cuidado, tá? Cuidado onde pisa Eu não sei se aqui pode ter algum tipo de... Cobra? Não, não, não sei se pode ter cobra Mas pode ter É, pode ter cobra Mas vem, só ficar perto de mim, tá? Caraca, rapaziada, sério No mapa O que? Você viu uma cobra ali? Como assim? Aonde você viu? Tá aqui? Ela entrou ali pra dentro Então fica longe Fica longe É o seguinte A gente tá na casa delas, entendeu? Então não tem o que a gente fazer Deixa elas pra lá E vamos seguir pra longe Vem, vem por aqui Vamos andando de boa Como eu tava dizendo Eu pra falar a verdade Não sabia que a gente ia ter que ir a pé Eu achei que dava pra chegar até de carro Onde o avião tá abandonado Ou caído Sei lá como é que ele tá, né? O problema é que a gente não consegue ver o final do caminho, né? E o caminho é longo, longo, longo E a gente não consegue ver o fim dele Tem outros caminhos por aqui também, ó Tá vendo? Tem um caminhozinho que entra por aqui E eu não sei nem onde sai O bom é que a gente tem aqui, ó A bússola, entendeu? Eu tô com a bússola aqui no meu relógio Que tá mandando a gente seguir nessa direção E... Ai! Que susto, amor! Não é cobra? Não me assusta, cara A gente já tá vendo cobra por aí Você vai ficar me assustando? É mentira Eu falei que era mentira Ah, não Não brinca assim não Por favor Tô assuntado já A vantagem é que tem esse caminho Que parece que alguém já foi até lá, tá ligado? Já devem ter explorado esse avião Ou então, amor Esse avião pode ter criado esse caminho Às vezes, quando ele veio Ele foi arrastando aqui no negócio E foi pra lá na frente É, meu bem Tu hora que faz sentido mesmo, tá? Eu sei que... Vamos chegar rápido? Tá, vamos, vamos Caramba, eu fiquei até com mais vontade De achar esse avião, mano Certo? Gente Eu cheguei num lugar aqui agora Que tem várias e várias construções Olha isso, mano Parece um lugar normal E peraí Eu acho que eu encontrei Eu encontrei o avião que tava no Google Maps Olha o avião aqui É bizarro Eu não sabia que eu encontrei o avião fácil desse jeito Ou seja, dava pra ter vindo de carro até aqui, né? Olha isso São partes de verdade de um avião Meu Deus do céu, meu bem Olha isso, amor É um avião de verdade Deixa eu te falar Eu acho que aqui era uma estrada mais interditual Por isso que o Google Maps não mandou você vir pela estrada Pode ser, pode ser Olha isso, mano Isso aqui, pra quem não sabe, ó É o que é responsável por fazer o avião subir e descer, ó Caraca Chama flaps, né? Eu acho, sei lá Sei lá Não mexe, mas aqui, pelo visto, não tá mexendo É duro É, precisa ligar o avião Será que o avião liga? Ah, meu bem, não sei Deve ligar Se ligar, eu vou embora Mas eu tô chocada pelo tamanho Eu vou pegar e vou voltar pra casa Meu bem, que peguei e voltar pra casa? Eu vou pegar e voltar pra casa Pera, vamos ver direito, vem cá Mano, olha isso É simplesmente um avião de verdade Será que isso aqui é bagageiro, amor? Meu bem, parece Ah, e tá fechado Tem coisa escrita O que que tá escrito aqui, ó Meu bem Não mexe Não sei o que eu fiz, não Você viu o que entrou pra dentro? Eu vi Olha isso, amor Isso aqui parece que é o farol Eu não sabia que o avião tinha farol, não É abandonado aí embaixo Olha o tanto de mato Olha isso, amor Aqui, ó É o pneu do avião, você não vê? Cadê? Eu não tô vendo o pneu Aqui, ó Bem aqui dentro Ah, tô vendo E o que legal É que como que deve ser aqui dentro Onde o pneu fica guardado Vem, deixa eu te mostrar Olha isso, mano Aqui é onde o pneu fica guardado Olha o tamanho do lugar, mano Cheio de fio Várias coisas E aqui, ó Ele desce E aqui tem o pneu que faz ele frear, né Inclusive, amor A porta dele ali tá aberta E eu acho que a outra porta lá da frente Também tá aberta Ué, eu vou tentar subir então E se a gente tentar entrar lá Não, como assim você dá altura? Lógico que não, amor Você não vai Amor Você não vai dar altura lá É impossível Mas caramba Olha lá dentro Eu vou ter que entrar, amor Eu vou ter que entrar Pera Meu bem, é melhor a gente não entrar Você nem sabe o que tem dentro Não sei E também não quero saber Eu vou tentar entrar Nesse avião agora Bom, eu acho que a gente Subiu nessa Meu bem, meu bem Eu tô lembrando de uma coisa Deixa eu te falar Cadê a sua mochila Que tava com as nossas coisas? Tá com os nossos suprimentos? Exatamente Perdi Ah, meu bem Eu devo ter colocado No chão da floresta Quando eu fui descansar um pouquinho E deixei ela lá, amor Eu não tô acreditando Que você fez isso De verdade Tá, mas tudo bem A gente chegou aqui no avião Agora é só dar o jeito De ir embora depois Mas a gente agora Precisa entrar lá dentro Eu quero ver como é O avião por dentro Tá, o avião não tem uma porta? É... Cadê? Eu acho que a gente Não procurou direito Meu bem, como assim Não viu direito? É porque olhando o avião daqui A gente esqueceu Que tem simplesmente Uma escada Que leva até lá em cima A gente realmente Não viu direito não Mas vamos subir então Tá, você tem certeza Se você quer subir, né? A gente não sabe O que tem lá dentro Ah, meu bem Eu quero ver lá dentro Então vamos subir Mas vem atrás de mim Vamos subir aqui Eu não sei se essa escada Tá velha igual avião, né? E vai me aguentar Mas, mano Ué, amor Não tem nada aqui Não tem nada aqui Como assim nada, meu bem? Pode ser alguma coisa? Não Basicamente A gente sobe aqui, ó E não dá pra entrar Olha isso Tem portas E tá tudo fechado Literalmente Ah, mano Não sei Ó, tem aqui a porta do avião Tudo mais Mas aqui não tem passagem nenhuma Não tem por onde andar Ai, meu bem Que coisa estranha É, eu tô achando Que pra gente entrar nesse avião, amor A gente vai ter que entrar pela asa Ai, meu bem, não Então eu não vou não, tá? Você vai sozinho Não, meu bem Você vai ter comigo Vamos fazer o seguinte Eu entro primeiro E você vem atrás de mim Você ajuda a subir depois, pode ser? Ah, amor Eu vou pensar, tá? Eu vou pensar Se eu vou conseguir Tá Então vamos descer de novo E a gente tem que subir pela asa do avião Tá Pelo visto a gente vai ter que realmente subir pela parte da asa Mano, eu só não sei como que a gente vai subir Faz o seguinte, amor Me dá o pezinho Amor Amor, cadê você? Como assim? Você conseguiu abrir? Mano, como você conseguiu abrir isso? Caraca Alguém deve ter colocado isso pra ficar dentro do avião Caraca Deixa eu ver isso aqui Pera aí Mano, esse avião tá totalmente abandonado Olha isso Olha a porta, amor A saída de emergência, como é que tá? Tá toda torta Dá pra mexer ela? Nem sei se dá pra mexer ela, viu? Olha isso, olha o chão Caramba, mano Aqui, amor É onde ficam as aeromoças, você sabe, né? Ah, é verdade Com licença, o senhor vai querer uma batatinha O que que tem aí? O que tem aí? Não tem nada Tá tudo abandonado E aqui, eu vou tentar abrir, eu vou tentar abrir Meu bem, tem um negócio pra não abrir Caraca Mano, sério Eu nunca tinha visto um avião por dentro, assim, de perto Olha isso Caraca E aqui fica várias comidas, né? Na hora É, é Até aqui, ó Fica coisas Deve, sei lá, deve ficar bagagem Aqui é onde pilota o avião Meu Deus Caramba, deixa eu ver Entra Olha isso, rapaziada Olha isso, mano Aqui é simplesmente onde ficam os pilotos Inclusive, eu achei que era mais alta Mas olha aqui Eu já tô batendo minha cabeça no teto E olha que o teto tá todo destruído, mano Todo destruído Ih Tem um pedaço de comida aqui Amor Tchau Amor, por que você me trancou? Não, amor Abre a porta, amor Me deixa sair daqui, amor Não Amor, você nem tá conseguindo trancar Não tem nem Tá tudo estragado Isso não tranca Você tá indo me trollar, mas não vai conseguir não, tá? Você viu o que tem aqui dentro dessa porta? Não, o quê? Não vou te contar É uma coisa muito estranha Por quê? É sério Dentro dessa porta aqui tem uma coisa muito estranha Como que é dentro da porta? Como é que vai ter coisa doida dentro da porta? Não tem como ter coisa dentro da porta? Abre a porta e tem alguma coisa aqui dentro Um quarto Não, eu vou ver Não, calma Eu quero ver Calma, eu acho que você vai se assustar Eu quero ver Deixa eu ver Um banheiro Mano, esse é o banheiro? Caraca, mano Eu nunca tinha visto um banheiro de avião abandonado, né? Inclusive me lembrou o dia que eu fiquei preso dentro do banheiro de avião Quando eu tava viajando com o Arnaldinho Pois é, esse banheiro aqui tem um pouco mais de espaço do que aquele Ou é a mesma coisa na verdade, né? Mas calma, deixa eu entender aqui Os controles, mano Olha isso Será que se eu mexer nisso aqui vai mexer na asa lá atrás? Não, bem, eu acho melhor você não mexer Vai que a gente sai voando Eu vou tentar Não, amor Olha Quando eu mexo um volante, mexe os dois Eu só mexo aqui Esse daqui Mexe esse aí, vai Caraca Dá pros dois pilotarem o avião Mas parece que eu vou deixar alguma coisa com esse vidro Será que esse avião caiu? Caraca, olha isso O vidro tá todo quebrado Todo quebrado Olha, parece que bateu alguma coisa aqui quando ele tava voando É, meu bem Eu tô achando que esse avião caiu em algum momento, tá? É, bizarro, tá? E se eu apertar aqui essa alavanca? Não, não, não É, pra acelerar o motor Não faz isso Eu vou fazer Não, meu bem Eu quero sair daqui primeiro Eita Eita Eu acho que a gente não deveria estar mexendo nisso Porque daqui a pouco o avião começa a voar e a gente não sabe pilotar É, até porque não tem nem banco, né? Não dá nem pra gente sentar Pois é Olha aqui, ó, o tanto de botão Meu Deus, o que que significa cada um desses? Sei lá, é muito botão Enfim, amor Eu quero ver agora aonde fica a área dos passageiros Caramba Olha isso, rapaziada Essa é a área do avião Onde ficam os bancos, né? Inclusive, ó Tem aqui, ó Fileira 3, fileira 4 Acento F, ED As janelinhas do avião Que dá pra ver tudo lá fora Tá tudo sem cadeira Meu Deus, que legal, meu bem Porque é muito legal Mano Caraca, amor, olha Olha o que tem embaixo dos assentos É o compartimento de carga, não é? Com certeza aí devem as nossas malas Câmera só não pode cair da minha mão Senão eu perco ela Uou Olha isso, mano É literalmente um compartimento de cargas Olha só Dá pra ver a asa daqui Ah, isso aqui é a saída de emergência É uma das saídas de emergência Porque quando sai do avião de emergência Às vezes você pode sair em cima da asa Sério, mano Essa é uma das coisas mais incríveis que eu levei na minha vida É literalmente um avião abandonado Ó, tem outro banheiro aqui, amor E aqui essa porta tá aberta Essa é a que a gente tentou supir, né? Mas a gente não conseguiu Porque realmente é muito alto daqui de cima Caramba, será que a gente consegue encontrar aqueles carrinhos Que eles andam passando dando comida? Eu acho que já tiraram daqui junto com os assentos É verdade O que é isso aqui? Será que isso aqui é a turbina do avião? Eita, não sei, viu? Mas é melhor não mexer Outro banheiro aqui também, ó Cheio de coisa, tá vendo? Todo abandonado Esse aqui inclusive parece ter mais espaço ainda, tá? Agora, sinceramente Onde foi parar todas as peças desse avião? Os bancos, tudo Os tudo Olha pra você ali, tá faltando teto E olha o que tem em cima É uma espuma, isso é essa de espuma Que estranho Meu bem, você já pensou que isso aqui voa com a gente dentro? Com muitas pessoas, certo? Voa com toneladas aqui dentro, tá? Inclusive, meu bem, eu acho melhor a gente ir embora Acho melhor a gente ir embora Ai, meu Deus O quê? Que barulho foi esse? Você não escutou? Foi lá no fundo? Foi Mas não tem nada Eu tava lá agora De novo Vambora, vambora, vambora Vai, vai, vai Vai, 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 amor Eu posso ir pela asa também Ai, não, não, não Ai, aqui tá tudo quebrado Não, eu vou por aí, eu vou por aí Não, 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 não Vai, vai, vai Caraca, mano, sério A gente ouviu algum barulho lá dentro, amor Parece que ainda tem gente lá dentro É sério, não É melhor a gente ir embora Tá, mas deixa eu só te mostrar mais uma coisa Que eu acho que você não viu, vem cá Eu não sei se você percebeu Mas tem outro avião aqui fora Só que esse é bem menor, tá vendo? Esse é um mini-avião Meu bem, será que aqui colocaram vários aviões Que, sei lá, caíram ou desapareceram? Olha, pra falar a verdade, eu não sei, tá? Mas não tem só avião, não Tem, inclusive, um carro de polícia aqui Olha isso, olha que bizarro Dá pra ver dentro? Ah, muito ruim pra ver dentro Ah, dá pra ver, olha isso Caramba É, mas deixa eu ver como que é dentro daquele aviãozinho Olha isso, rapaziada Esse é um aviãozinho pequeno, tá ligado? Aquele que senta duas pessoas aqui Pelo visto, dá pra sentar duas pessoas ali atrás E dá pra dirigir ele por ali, ó Tá vendo? Só que esse, pelo visto, amor Não dá pra entrar Olha lá Deu barulho dentro do avião de novo, amor É melhor a gente ir embora, é melhor a gente ir embora